A mesa repleta de bom gosto e requinte é a especialidade da Priscila. São opções para momentos especiais e únicos, sem sair do aconchego de casa. O fondue no pão italiano é irresistível com o creme de filé mignon ou camarão. As primeiras encomendas começaram há duas semanas e não param de chegar. Eles preferem comemorar de uma forma mais intimista, alguns gostam de comemorar com alguns casais de amigos, então eles preferem arrumar a casa de uma forma mais decorada para receber ou então entre eles mesmo. Ariane e o Jonatas estão unidos há 11 anos. Para comemorar o casamento, optaram para ficar distantes dos restaurantes ou programas convencionais. O levantamento aponta que 57% dos casais vão presentear, 36% vão ficar em casa, 56% dos consumidores devem comprar um produto e 31% dos consumidores devem comprar dois produtos. Ariane não esconde, adora o clima de romantismo do lar. Passar o dia dos amorados fora, a gente passa mais tempo esperando para entrar no lugar do que desfrutando. Então, a gente nesse ano escolheu ser um pouco mais intimista, passar um tempo junto, aproveitar, comer alguma coisa. Não significa que a gente não vá comer nada de fora, mas passar um momento mais íntimo só a gente mesmo. A pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e do SPC também revela que os presentes mais procurados são as roupas, seguidos de perfumes, cosméticos e maquiagens. O Dia dos Namorados será comemorado no próximo domingo. A data é bastante expressiva no calendário de vendas do comércio. A média de gastos é estimada em cerca de R$ 196,00, diretamente ligado ao bolso. O valor é superior ao contabilizado em 2020. 64% dos casais pretendem comprar opções mais caras. 30% estão motivadas pelo aumento de salários. Somente 18% responderam que devem gastar menos. O Jonatas, como um bom marido, planeja belas surpresas. Crescendo essas expectativas e aumentando o nosso amor, que isso é o mais importante. Assim, com o tempo vai passando, a gente vai conhecendo mais um ao outro, vai entendendo o jeitinho, as manias. E a gente tem essa oportunidade de estar presenteando, estando perto e fazendo o coração bater um pouquinho mais forte a cada instante. Com a lista de alternativas enorme, as flores não ficam de fora. São kits montados especialmente para a data. Em forma de coração, um dos mais ousados reúne criatividade, rosas e chocolates. Fica difícil resistir. São estoques renovados para despertar as mais intensas emoções. A gente lida com flores, que é algo vivo. Então, os corações das pessoas sempre ficam muito cheios de amor. Buquês que saem bastante. Rosas vermelhas, que é assim, paixão de qualquer pessoa. Todas as mulheres, elas amam receber rosas vermelhas. Quem recebe rosas vermelhas fica marcado pelo resto da vida. Então, com certeza, vai deixar muito especial com flores.